O Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma iniciativa pioneira na busca da sustentabilidade do trabalho, de promoção dos direitos humanos, capta e doa recursos para indivíduos e organizações da sociedade civil voltadas para a proteção dos direitos civis, econômicos, sociais, ambientais e culturais. O Fundo viabiliza iniciativas do Movimento de Direitos Humanos em defesa dos grupos sociais mais vulneráveis, como negros, indígenas e mulheres, atuando no combate a todas as formas de violência institucional e de discriminação. Contempla a diversidade regional e prioriza aqueles com menor acesso a fontes de financiamento. Seus instituidores são símbolos da luta pelos direitos humanos no Brasil, com uma história de vida, de militância e engajamento político e social. Abdias do Nascimento, símbolo da luta contra o racismo e as desigualdades raciais no Brasil. Rosemarie Muraro, símbolo da luta das mulheres brasileiras por igualdade. Pedro Casaldáliga, símbolo da defesa do direito à terra para os segmentos sociais mais oprimidos. Margarida Genevois, símbolo da incansável resistência ao arbítrio e da defesa da liberdade. O Fundo Brasil de Direitos Humanos aposta no apoio da sociedade brasileira para realizar a sua missão de construir o mundo com justiça social. O Fundo Brasil de Direitos Humanos Amém. Amém. Amém.